Colocaram a data de hoje, que é 6 de 5 de 2021. E vamos colocar isso aqui, ó. Peraí, peraí. Não está apresentando ainda, não. Peraí, gente. Tá sim, tia, para mim. Tá? É isso aqui? Tá ótimo. Não, não, não. Olha só, deixa eu te explicar. Quero silêncio. Vamos. Vamos. Miguel, tem o olho na aberta. É... A gente está aqui falando... Senta, Giovanni. Nós estamos fechando o assunto que é linguagem verbal e não verbal. Não é isso? Então, aqui nós falamos que a linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Não é para copiar isso, tá? Só coloca a data, estou só realizando com vocês. Não é necessário copiar o que eu estou falando. Não é necessário copiar o que eu estou falando, porque tem tudo isso no caderno, no livro de vocês. Só o que eu vou falar, que eu vou colocar para vocês mais à frente. Quando falamos com alguém, temos um... Lemos um livro, revista, estamos utilizando a palavra como código. Então, a gente tem aqui uma linguagem, não é? E essa linguagem é chamada de verbal. Tudo isso que nós vimos no livro, não é? De vocês. A linguagem não verbal é uma outra forma de comunicação, onde nós utilizamos a simbologia. São símbolos que elas são... São seis. Nós utilizamos como meios de comunicação, tá? Que são figuras, gestos, cores, sonhos, que também o outro, a outra pessoa vai conseguir identificar o que a gente quer falar. Aí eu trouxe aqui, ó. A imagem abaixo é um exemplo de linguagem não verbal, pois não utiliza o código escrito para transmitir o conteúdo. Esse sinal demonstra que é proibido fumar. Isso é o que a gente tem muito. Onde que a gente consegue visualizar isso, encontrar esse código aqui, essa imagem? Sim, na maioria dos ônibus. Na maioria dos ônibus, tia. Ônibus, hospitais, não é? Metrô, shopping. Metrô, shopping. Uber, de vez em quando, também tem. Uber, tia. É, mas no Uber não tem isso aqui, né? Não tem isso, mas a gente sabe que não deve. Fumar dentro de um carro, de um Uber, até porque, se nessa época da pandemia, não, né? Que eles têm por obrigação de ficar com as janelas abertas, mas a gente sabe que quando não estávamos na pandemia, eles usavam as janelas fechadas, teve o ar-condicionado ligado. Então, o que que acontece? Não tem como, nem por que fumar ali dentro, né? Então, está ótimo. Essa aqui é uma das imagens que a gente encontra muito. Agora, deixa eu perguntar. Num ônibus, no metrô, isso é respeitado? Não, não. De forma alguma, né? Ninguém respeita. Não acho que seja não, hein? Nem sempre, Luane, é respeitado nos ônibus. É, porque quando eu, também, mas quando eu andava de ônibus, assim, com mais frequência, eu via sempre pessoas fumando, sem respeitar isso aqui. Senta, Giovanni. Já é para desenhar essa placa do caderno? Não, não. Só um instantinho. Tá. Aí. Aí, aqui a gente tem, ó. E a gente sabe, também, que nós estudamos, que a linguagem, ela pode ser verbal e não verbal ao mesmo tempo. Aí, quando isso ocorre, a gente tem uma linguagem que é chamada de que mesmo? Linguagem mista. Quando eu tenho a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, isso, eu tenho uma linguagem mista. Perfeito. Aí, aqui, ó. Aqui, eu já tenho, né, algo que pode ser representado aí, né? Como linguagem mista. Tem uma imagem. Também tenho a escrita. Pode levar, pode levar, que tá inteiro. Único dono. Carro de padre. Beleza. Vê lá. Não vai passar de 80 quilômetros. Deus tá vendo. Olha, cara, esse desespero deles, né? Aqui. Isso. Aí, olhem só. A tarefa vai ser o seguinte. Nesse momento, a gente não tem como sentar junto, a gente não tem como trabalhar em grupo. Então, vocês irão... A tia vai tirar isso aqui. Peraí que eu vou só... Deve ter que fazer o quê? Calma. Eu sempre tô calma. Até... Escreva um parágrafo explicando o significado que a mensagem transmite. Eu quero que vocês... Eu vou parar, né, aqui. Pra isso aqui? É. Primeiro, essa mensagem. Vocês vão escrever aí no caderninho de vocês. É pra desenhar imagem e... Não, é para... Espera só. A tia não falou que é para desenhar imagem nenhuma. A tia falou que quer que vocês escrevam um parágrafo. Pouquíssimas linhas, tá? Um parágrafo curto. Sobre o que essa imagem aqui está transmitindo pra vocês. O que é que ela transmitiu? Primeiro, essa imagem de uma linguagem mista. O que é que vocês entenderam com essa linguagem mista aqui? O que é que ela quis dizer? Qual foi o entendimento de vocês? Escrevam aí rapidinho pra tia. O que? Giovanni? Tá acelera aqui, ó. Tá, calma. O que é que essa imagem, Ágara? Quis dizer pra vocês. Você entendeu o que com ela? Quando você viu essa imagem, leu esses balõezinhos, o que é que você consegue compreender? E aí tá falando pra que tem que ter cuidado de dirigir. Pode levar que tem que... Que não devemos mentir. Que não devemos passar da velocidade. É, no momento aí você vai só escrever. Levar. Não, pode levar. Não, pode levar. É, pouquíssimas linhas. O que que vocês entenderam com essa... Essa... É pra escrever o que entendeu com essa tirinha? Oi? É pra escrever o que entendeu com essa tirinha? É. Com essa tirinha aí. O que que você entendeu? Tá. Escreva aí no caderno de vocês. Eu já escrevi, tia. Tá. Então, espera um instantinho. Tudo vale a participação em sala de aula. O que que ele quis dizer com essa imagem aqui? As duas. Não, essa aqui que eu tô falando. Essa tirinha aqui. Só a tirinha. Tá. Pode levar. Tá inteiro. Único dólar. Carro de padre. Beleza. Vê lá. Não vai passar de 80. Deus tá vendo. O cara sai, né? A mil por hora aí. Vamos lá. O que que ele quer dizer aí? A gente não... Pra gente não atravessar a velocidade. Pra dar sem o fone. Bem, os comentários aqui já começaram. Ô, professora, que não devemos passar da velocidade? Também. Eu entendi que não pode andar de carro muito rápido. Pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Isso aí. Luane, vira para frente. Por favor. Ok? Brian, você escreveu? Escreva. 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 Olha só. Olha só. Tira, eu entendi que nós não podemos passar de um raio de 80km em velocidade. Isso. Oi? Não, meu amor. Você vai escrever que você entendeu. A senhora pode ter ou não. Eu não posso. vou fazer a chamada mas está aqui, eu já sei quem estão vou lançar a presença logo, tá? Alexandre, está online? está presente? presente, estou presente Alexandre ele saiu, eu acho ele saiu porque hoje é aniversário dele Enzo, está aí? estou aqui, estou aqui Enzo, está aí? Gabriel eu Giovanni está aqui Guilherme Martins Guilherme Martins não? hein? Guilherme Medeiros presente Giovanni Menos, por favor Oi é para fazer só um presente o que? no caderno é agora, olha só todos fizeram dessa tirinha pronto eu escrevi escrevi tia vou passar para esse aqui pode passar olha luz aí aí você vão me falar o que é essa outra figura essa imagem o que é essa mensagem aqui representa para vocês Preste atenção na cor que está representando aqui. O que essa cor representa? Representa que você já pode passar no sinal. É, o semáforo está representando que você pode passar aqui. Então, escreva aí para mim. Isso, escreva aí para mim. Gustavo, está presente? Gustavo? Ô, professora, eu estou fazendo por numeração. A primeira que você mostrou ali, eu coloquei primeiro. Está bem, eu estou apanhando. Eu coloquei o segundo, está certo? Está certo. Estou fazendo a mesma coisa. Está ótimo. Gustavo está presente? Gustavo? Pronto, tia. Está, espera aí. Desliga o áudio aí, quem está com ele ligado, por favor. Está certo. Depois. Posso ir para o próximo? Pode. 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 Só esse aqui. Oi? Posso continuar? Pode. 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 E aqui? Essa imagem aqui aparece muito aonde? Banheiro. Banheiro. Banheiro de restaurante. Banheiro masculino. Banheiro masculino. Uma placa de banheiro masculino, quando é feminino tem uma bonequinha com uma saia. O desse aí é azul, né? Mas não que está dizendo que de menino é azul. Está dizendo que quer dizer que aí é banheiro de menino. Isso, banheiro masculino, né? E o rosinha é o vermelhinho, que tem uma saia feminino. E outra coisa. Só um instantinho, Luane, por favor. Aqui a gente tem a cor representando, né? Mas também há outras formas de representar o banheiro, né? Se é masculino ou feminino. De homem ou mulher. Às vezes a figura é toda preta. Mas tem, para diferenciar um do outro, a roupa. Às vezes a mulher com uma sainha, né? Às vezes com uma bolsinha na mão. Às vezes o homem com o chapéu. Não é isso? Coisas desse tipo. Ou os dois juntos. Pode ser usado pelas duas pessoas. Ou ainda vem escrito, né? Em português aqui. Ao lado, em inglês. Tem também ali. É. Dependendo. A lei de banheiro. A escola de menino tem banheiro em família. Onde tem três bonitinhos. Que é isso. E a chama. Menino, menino. Isso. Então tem o banheiro família, né? Para família quando é no shopping. É que a gente vê muito, não é isso? Representando ali a família que pode entrar junto. É. Isso. É um aviso para que não haja constrangimento, né? Tipo assim. Menino. A menina, ela fica confusa. Aí a menina vai no banheiro feminino. O que foi isso aí? O menino se inscreveu lá e vai no banheiro masculino. Isso. Confusa. Aí vem o grito, confusão, né? E essa outra aqui, ó? Essa, todo mundo sabe. É o cartão vermelho. O cartão vermelho está expulso. No campo, né? Significa o quê? Ele está expulso, o jogador. Ele está expulso, né? Do jogo, daquela partida. E até, às vezes, dependendo da situação, do próximo jogo, né? Dependendo se parece... Não entendo muito bem, mas vocês aqui. Brian, Giovanni, do próximo jogo, né? Dependendo das... Se ele tomar dois amarelos, ele está expulso. E um vermelho, ele está expulso. Dependendo também, se ele tomar amarelo no jogo anterior. Se ele tomar um vermelho nesse, ele vai estar suspenso. Isso. E no próximo jogo, né? Se ele fizer algo de... Tipo, botar a perna na frente, quando o outro está se preparando para jogar voo. Aí, vamos lá, ali. Isso aí. Tem que correr, aí. Ele vai lá e... Ali está expulso. Aí está expulso. Aí depois ele fica... Ué, não está entendendo. Vamos ver aqui, ó. Aí, vamos lá. Já vimos as figuras. Vou retornar. Agora a tia vai colocar o outro aqui, ó. Não, peraí, tia, eu tô anotando aqui do juiz. Qual ali, esse? Esse? Esse aqui? Vai valer a participação, né? Quem faz tem sempre a participação. Posso continuar? Pode, pode. Aí, olha só. Tem lá aqui, ó, a tia vai colocar pra vocês. Esse aqui. Vocês vão copiar só esse aqui, esse aqui. Tá escrito assim, segunda aula, só isso aqui, ó. É, deixa eu colocar. Tia, o cartão é amarelo. Eu vou copiar isso? É. Quê? Só isso aqui que eu vou colocar ainda e grito, que vocês vão copiar. Tia, tem como aumentar ali? Tem como aumentar, sim. Vou colocar agora aumentado pra vocês. Tá bom assim? Sim, tia, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor aqui. Tia. Peraí. Não, só vou ver se eu consigo fazer. Tia. Tá bom assim? Tá? Vocês vão copiar isso aqui. Vão fazer... É super tranquilo, tá? Vocês vão construir símbolos para representar os textos verbais. Lá não teve o símbolo do cartão vermelho, né? O símbolo que representava o banheiro masculino. Não é? Vocês vão criar... Então, temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Devemos ver pouco, ouvir muito e falar menos ainda. Aí, vocês vão criar um símbolo que represente essa escrita aqui. Esse texto verbal. Não estou brincando, não. Vocês são criativos e vão conseguir, sim. Oi? Depois aqui. Um outro símbolo que represente o proibido maltratar crianças. Então, vai criar um símbolo que represente... Um símbolo que represente isso aqui. Depois, o terceiro. Um símbolo que represente respeite os animais. Esse também é super importante. O quarto. Nesse ambiente, só tem espaço para pessoas felizes e educadas. Vão criar um símbolo que represente esse texto. E o último, falta de educação, fique do lado de fora. Vai criar um símbolo que represente isso aqui. Ok? Vão copiar. Eu vou colocar aqui, ó. A entrega no dia 10 de 5 de 21. Eu não vou colocar nem entrega. Eu vou colocar a apresentação. Que vocês não vão poder entregar, né? Se bem que... Vocês vão trazer as provas, não é isso? Então, ó... Não, não é dia 10. Deixa eu colocar dia 17 aí. A gente vai entregar. É dia 17. Apresentação, ó... A apresentação... Não vou colocar para entregar, não. Tem gente que não tem câmera para apresentar. Então, um instantinho, Alana, por favor. A apresentação será no dia 10, segunda-feira que vem agora. A tia não vai pedir que vocês entreguem, não. Vocês vão fazer no próprio caderno. E aí vão abrindo aqui a tela para mostrar para mim. Tá? O pessoal está em casa. Oi? E quem está presencial vai trazer no caderno e a gente vai ver aqui. O quê? Tirar tudo. Então... Então, vai trazer pronto no caderno para mostrar. Quem está em casa, apresenta aqui na tela. Abre a câmera e mostra. Tá ok? Certinho? Tá ótimo. O da sugestão número 1 quer dizer que... Para falar menos, para quem estiver falando do símbolo aí, do número 1 da sugestão... O símbolo aí... O... O da sugestão número 1 aqui... É aquele... Para quem estiver falando aí... Aí, aquele lugar é silencioso, aquele é a sugestão. Tá. Você vai criar o seu. Isso. Tá? Tá bom? Eu vou continuar aqui com a chamada, tá bom, gente? Gustavo, você está aí? Eu já perguntei, mas eu não fui atender aqui ao colega. Tô, tia. Tá. Obrigada. João está aqui. É que eu travei. Aham. João Pedro. Presente, João Pedro. Tá. João Vítor Almeida. Presente. João Vítor Fernandes. Autor. Tá. Caique Silva. Caique Silva. Caique Serena. Presente, tia. Tá. Luane está aqui. Marcos Felipe. Marcos Felipe. Hein? Tia, a gente tem que colar. A gente tem que desenhar. Tem que... Vocês têm que criar. Desenhar. Não é colar nada, não. Tá bom? Tia, ó. Tem que colar. É, só que aí você vai fazer depois, entendeu? A sua criação. Aqui pula uma linha só. Precisa do Arnão. Ah. Vinte. Marcos Felipe, não está não? Maria Helena, sim. Maria Vitória aqui. Miguel está aqui? Está aí? Miguel. Miguel. Oi. Tá. Nicolás está aqui. Nicole. 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 Nicole presente. Então fala, meu amor. Rayana. 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 Renato. Tia. Oi. Tem mais coisa? Não. Quem terminou de copiar, pode até começar a criação aí, ó. A fazer o trabalho. Pode começar a fazer o trabalho. Renato está presente? Presente. Robson. Presente. Rian. Rian. Luane. Luane, senta, Luane. Rian. Samuel. Presente. Tainá. Tainá. Tainá, está aí? Hein? Colocou no chat. Já colocou presente no chat. Tainá. 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 E Vitória. Presente. Ok. Tainá, você botou presença para mim. Sim. Tainá. 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 Oi. Oi. A apresentação que a senhora falou que era para poder entregar no dia 10 do 5. É para poder entregar... É isso que a senhora pediu para a gente poder copiar. E... E... O que a senhora pediu para poder escrever sobre as imagens? É para poder entregar os dois? Eu não entendi essa pergunta. Você poderia repetir, por favor? Não tenho o que a senhora pediu antes. Porque a senhora mostrou as imagens e pediu para a gente poder escrever sobre. Sim. É para poder entregar os dois? Esse daí que está aí no pé. É. Isso mesmo. Tá? Na segunda, eu vou voltar com o pendrive... Vou voltar com essa apresentação aqui. Aí vocês podem ir falando para mim sobre os parágrafos. Tá? E aí façam isso aqui também. E mostra tudo junto. Por nada, meu. E... Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a mãe Miguel. Dá um instantinho, mãe. Espera aí que eu vou... Só um instante que eu vou entrar aqui. Pode falar, mãe. Então, ele está com dúvida em relação na prova sobre o espaço. Ah, tá. Olha só, mãe. O espaço, eu havia comentado com eles e até pedi que eles estudassem, dessem uma... Assim, prestassem atenção no que eu tinha falado. Tanto que eu coloquei até como conteúdo também. O espaço é o lugar onde a ação acontece, onde a história acontece. Entendeu? Ah, entendi. É onde a história acontece. Isso, é o lugar, tá? O lugar onde a história acontece. É, o tempo, se tivesse aí, que não tem... É, o tempo seria quando aconteceu a história, né? Personagens, as pessoas que participam ou... Você pode repetir de novo, o lugar é onde o espaço... Onde a história acontece. Tá? Tá ok. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela sua atenção. Por nada, mãe. Tenha um bom dia. Tá, igualmente. Todos terminaram de copiar essa parte? Não. Tá bom, eu te espero. Agora pode começar a fazer. Fazer o quê? Não é? Começar aqui, ó. A criar as imagens. É, mas como faltam cinco minutos, pode começar a criar aqui. Oi? É tipo você na praça de grande. Isso, isso. É. Mas aí faça um colorido, entendeu? Para chamar a atenção. Faça colorido, bem bonito. Alice, terminou de copiar? Posso tirar aqui? Posso? Não. Não. Acabei, tia. Ok. 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 Obrigado. Obrigado. A tia vai tirar, já pode? Todo mundo de casa copiou? Tô terminando. Tá bom. Tá onde, João? Pode? Acabei, tia. João, falta terminar aqui. Terminou, João? Terminou? Terminou? Todos de casa, posso tirar, né? Pode. Tá ótimo. Eu já acabei, tia. Tá. Tia, tem uma placa que eu já vi, eu acho que em clínica, se chama assim, que tem uma carinha, aí tá escrito, sorria, você está sendo filmado. Isso. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.